Mas a gente tá acostumado a cantar mais alto, né? A gente tá acostumado a cantar mais alto. É assim, ó. Ando devagar, porque já triva e pressa Levo esse sorriso, que já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Vou levar esse livro Digo muito pouco, sei Do nada, sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e da maçã É preciso amor pra morrer por som É preciso paz, é poder sorrir É preciso a chuva para floreir Penso que cumprir a vida seja simplesmente Candeira amada, tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada, vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder gostar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega O outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir E quem é essa música? A Missadré Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Que já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder sorrir É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para poder sorrir É preciso a chuva para poder sorrir Grande música Pois é pessoal As músicas da MPB Aqueles caras cantavam com o velão Cantavam assim Era assim Essa música Essa música não dá pra cantar assim Tem que cantar assim Pois é Janicelli Deocleciano Aí em Olivedos Abraço a turma de Olivedos É preciso a chuva para poder sorrir Obrigado.